Ninguém é quadrado Tanto misticismo que às vezes cismo deixo me envolver Se o luar invade ao cair da tarde é só viver pra crer São tomé das letras das canções que aprendi hoje a tocar no violão Só poesia e notas musicais pelos campos viajando num balão Deixe esse vento que ondula seus cabelos mostrar seu rosto só pra mim Vim, só ver seus olhos nas frestas desses bosques Seu coração dizendo enfim sim Sigo em Monte Verde na estrada de terra como a estação Pouso em São Francisco Gênios das garrafas no barzinho estão Tanto misticismo que às vezes cismo deixo me envolver Se o luar invade ao cair da tarde é só viver pra crer São tomé das letras das canções que aprendi hoje a tocar no violão Só poesia e notas musicais pelos campos viajando num balão Vejo esse vento que ondula seus cabelos mostrar seu rosto só pra mim Vim, só ver seus olhos nas frestas desses bosques Seu coração dizendo enfim sim Ninguém é quadrado nessas redondezas penego e mauá Se for verdadeiro todo amor é livre quem viverá Se for verdadeiro todo amor é livre quem viverá